Oi gente, eu sou a Fran Freire, bem-vinda a mais um vídeo do meu canal, o vídeo de hoje é muito legal, é o vlog de domingo, né, que é o dia da nossa folga, eu estou aqui no mercado, vou fazer lasanha e vou trazer vocês comigo para esse dia, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, olha o Antônio ali, vai deixando o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito, porque é rodovia, e me siga no meu Instagram, Fran Underline Freire, vamos comigo, roda o que? Roda a vinheta. Vamos lá, olha o Guilherme aqui. Já estamos aqui, já entramos, viemos no Açaí Atacadista, né, que é um pouquinho mais longe da minha casa, o Antônio achou uma bexiguinha, né, Antônio? É, eu achei rindo. E a gente não vai fazer compras, quando a gente for fazer, eu também vou filmar, mas eu já veio comprar algumas coisinhas da lasanha, aí peguei esse creme de leite, tá na promoção, o da NET, uma coca, né, que tá levar pra pinta pro Guilherme, olha o leite que é lançado, Guilherme, que barato. Moça, tá barato, né? Então vamos lá, vamos pegar as coisas da lasanha, quer levar? Vamos levar, amor, quer fazer o doce de leite? Como fazer? Doce de leite? É, é fácil, é só açúcar, açúcar, manteiga e doce de leite. E doce de leite? Ah, não é assim. O que deu de começar? Quer levar? Leva? Tá bom, leva dois. Vamos lá, que a gente não vai fazer compra novamente, né, gente? A gente tá correndo, porque depois a gente vai ver as coisas lá em casa. Só pra vocês, o Guilherme tá nem aqui brincando, ó. Guilherme, aqui. Nem pegamos o carrinho grande, porque chega aqui no mercado a tentação, né? Tá pegando, pegando, quando vê, já fez a compra, sem nem pegar o que precisa realmente. Né? Guilherme tá aqui já vendo as carninhas. Qual que é essa aí, picanha? Tá bom. Tá bom? Não tem muita, né? Só tem duas. Três com essa que tá na mão. Esse aqui não é não. É picanha, sim. Tem pouquinho, porque já tá... Apesar que é domingo cedo, né? Agora é umas 10 horas, mas só comprou ontem, né, pra fazer já hoje. Né, filho? É. Esse é qual? Esse é maminha, né, maminha? É maminha, né? Ó, quer brincar? Não dá pra ver direito. Brincar? Sim. Vamos lá, vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já saímos com as nossas comprinhas de almoço de domingo. O Antônio tá ali, ó. Antônio, mostra o que você ganhou. Olha! Olha que delícia! Né, filho? Saindo com a bexiguinha. Agora eu vou partir o casa pra fazer o almoço. Porque hoje a gente vai almoçar cedo, né? Não vai sair tão tarde, né? Como sai todo domingo. Tem que fingir nós dois, né? Não é? Eu não, eu acordo cedo. Ah, tá. E... Vou levar pra casa e chegar pra casa. É, vai levar pra casa. Pra depois dar uma cochilada de descansar, gente. Domingo passa tão rápido, nossa, a gente nem faz nada. Já tá na hora de ir embora. De ir dormir pra trabalhar, né? Na segunda. Mas é isso. Então, gente, bora pra casa. Chegando lá, eu mostro pra vocês. Gente, agora vamos chegar em casa. Na verdade, tem um tempinho, né? Mas eu já separei aqui as coisas pra mostrar pra vocês, tá? Tem umas coisas do nosso almoço e comprei mais algumas outras coisinhas, né? Bem, bem pouquinho. Tem aqui a bisnaguinha pro Antony. Três molhos de tomate, né? O Guilherme pegou dois desse e um desse que eu gosto também. É, bacon. Esse daqui é da Seara. Dois leites condensados, moça. Dois cremes de leite. Tava super promoção. Tava 1,75 esse daqui. Tava bom. É, gelatina que eu vou fazer pro Antony. Um milho de pipoca. É, queijo ralado, né? Parmesão. Um milho de pipoca, sim, pra levar lá pra Pinkfri de comer. Um bolo de cenoura. Eu só peguei, gente. Eu gosto de fazer a massa normal. Tem até no canal aí também. Vou deixar aqui no card pra vocês. Mas eu peguei porque tava em promoção. Tá aí mais prático. Assim. É, aqui tem os frios, né? Queijo. Aqui tem a massinha da lasanha. Essa daqui é fresca, tá? Da Estrela. Eu gosto também. Né? E esse daqui é os presuntos. Tá bom? Aí tem a carninha aqui também. Que eu já falei pra vocês que eu adoro. Essa daqui da Friboi, né? Carne moída. Peguei duas, ó. Tem aqui. É porque tá caindo e tô encostando. Duas. E a coca. Que tem o alface que eu já tinha aqui. Na verdade, o meu canhão trouxe isso daí. Mas é isso aí, gente. Vamos agora começar. Porque tem gente que tá com fome aqui. Vamos, vamos, Guilherme. Começar? Vamos, vamos, vamos. Alguns momentos depois... Voltei. Vou começar a montagem da lasanha. Aqui tem um molho, ó. Molho que eu fiz, tá? Com carne. É bem simples. Tem outros molhos aí no canal. É a mesma coisa que eu faço, tá? Carne, temperos e só isso. Um pedaço de bacon, tá? Agora eu vou colocar uma camadinha aqui. Só uma leve mesmo. Vou dar uma passadinha. Pegar mais um pouquinho. Mostra aqui na câmera, amor. Só assim, gente. Agora eu vou começar a montagem. Como essa massa é fresca, não precisa vinha ela antes, tá? Eu já vou colocar aqui. Uma camada da minha massa. Uma camada por toda a forma. Deixa eu abrir ela assim. Fica um plasticão grande. Certinho. E agora essa daqui, eu vou cortá-la. Vou pegar uma faquinha. Calma aí. Cortei, ó. Vou pôr aqui. Certinho, viu? Agora eu venho com a massa. Com a massa não, desculpa. Com o molho. Vou chacar a minha massa. Hum, esse molho tá sensacional. Não sei, não provei. Só o cheiro. Tá. O cheiro está bom? Sim. Acabe. Ok. Agora vamos vim com o presunto. O presuntinho. Vamos aqui. Presunto. É verdade, né filha? Fica com o cheiro hoje de cima. E vou vim com a camada de presunto. Camada. Vai soltar presunto, hein? Produção. O que a produção vai ter que buscar? Onde eu vou achar o presunto saura? Não. Não, violeta. Tá aberto. Que tá aqui. Que guarda tudo na prática. Que dê o dinheiro. Me dá o dinheiro. Não, meninas. Não conseguiu. Ponto. Opa, não para assim mesmo, né? Obrigada. Esse aqui? Aham. Um de queijo. É... Lembrando, gente. Quando eu tirei e vim no mercado, tá? Eu limpei tudo aqui, tá? A bandeja é tudo certinho. Eu tô pegando aqui, mas eu limpei tudo com a tudo certinho. Feito isso, é só repetir as camadas, gente Massa, presunto e queijo, molho, né? Massa, molho, presunto e queijo, é isso Quando eu estiver pronto, eu já venho mostrar Já fiz todas as camadas, tá bom? Tem gente que deixa a última camada só o queijo, mussarela, né? E põe orégano, não Eu gosto de colocar o queijo, mussarela e o molhinho E um pouquinho de orégano Nem pouquinho, tá, gente? Senão fica amargo Se pôr muito Mais um pouquinho aqui, a gente não pegou Mais um pouquinho aqui Um pouquinho, né? Não pôr muito naquela E vem com o queijo ralado, tá, gente? Toda a lasanha Toda a travessa, né? Pode jogar Eu acho que dá um toque, sabe, gente? Fica muito gostoso Eu gosto, né? E a produção tá bom, sério, louco Você gosta também? Muito Tá vendo alguma partinha aqui no tang, Guilherme? Acho que não, mano Tá tudo top Deu tudo, né? Sim E é isso Aí vem pro forno, gente Deixo uns 30 minutos a 40 minutos Daqui a massa tem que ficar bem molinha, tá? Vai vendo, vai... Deixo nos 180 graus E vai vendo, gente Quando estiver pronto, eu volto aqui Mais um... O cheirinho tá muito bom Gente, olha só como é que ficou Gratinada Maravilhosa Fiz uma saladinha Tem arroz ali Suco, né? Tem refrigerante Que estão os pratos Olha só que delícia Tem alguém ansioso ali Ansioso Olha a minha barriga Gente, olha que delícia Olha Que delícia Que delícia Agora eu vou cortar Ficou muito bom Eu acho, né, amor? Faz tempo que você não faz Não sei o que aconteceu hoje Que você pegou de bom humor Quer fazer uma gracinha Ah, tá A delícia tá linda Então é isso Vamos agora aqui cortar Agora eu vou tirar Aqui Porno pra Olha isso Hum Que delícia A gente gosta bem molhadinha Assim mesmo, gente A gente pega, ó Hum Deliciosa, né? Imagino Agora vamos lá Vamos almoçar, né, Guilherme? Bora, bora Bora almoçar Aham Gente, já é outro dia Estava editando o vídeo ontem, né? E vi que não tinha Finalizado Aí eu vim finalizar pra vocês Espero que vocês tenham gostado É, do nosso domingo, né? Do nosso almoço Da nossa lasanha Ficou maravilhosa Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like, tá? Pra me ajudar bastante Inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Para não perder nada Do que rola por aqui E me sigam no meu Instagram Fran Denali Freire Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau